Fala pessoal do canal aqui do YouTube da Estrela Móveis, olha só que interessante, que bacana o que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje. Tô trazendo pra vocês aqui hoje é esse espelho decorativo Ibiza, top demais, que chegou aqui na nossa loja, também no nosso site. Ele possui essas tiras aqui com couro ecológico, todo revestido em madeira, é perfeito pra você aí que quer dar um toque bacana aí na sua casa, né? Nesse canto aí que você quer decorar, perfeito pra decoração. Se ficou alguma dúvida em relação a esse espelho, peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.